Olá, eu sou o professor Douglas Marcos, advogado e consultor jurídico e também estou aqui na TV Relacionamento. Olá, internautas! Iniciamos mais um programa Gestão Executiva. Está nascendo na TV Relacionamento um novo programa, que é espetacular, e o nome é Produção Saúde. E nós filtramos bastante para buscar um apresentador muito top que domina esse assunto como ninguém. E trouxemos aqui a doutora Maria Aparecida Asféu. Obrigada, eu que agradeço. O convite foi muito orgulhoso, que eu acertei. Perfeito. Você pode explicar um pouquinho qual que é a ideia do programa, porque você é uma médica dermatologista, né? Qual que é a ideia do seu programa, do Profissão Saúde? Olha, que é o seguinte, eu já dei algumas entrevistas, aliás várias, na TV aberta. E sempre a minha preocupação é trazer assuntos de relevância que possam levar para o telespectador, no caso do internauta, assuntos de relevância e informação. É mais uma prestação de serviço, sabe? E é muito legal, não é nenhuma intenção, gente, de fazer consultas, nem nada disso. É dar um direcionamento, são serviços de utilidade pública, podemos chamar assim, né? Então, focando em profissionais de saúde que vão focar em, tanto no tratamento de doenças, no tratamento assim, de um modo geral, elucidando alguma coisa, sabe? Sobre algum ponto que fica mais, vamos dizer, visível, né? Para a população, é prestação de serviço mesmo. Então, como prevenir também alguma coisa, tá? Não é, obviamente, nenhuma consultoria, consulta médica, veja, não é isso, tá? Mas é trazer assuntos de relevância, porque conhecimento sempre é bom, nunca é demais, né? Então, isso daí é o perfil mesmo do professor. E como o assunto é saúde, então, pode ser assim, todas as especialidades da medicina, que é para tratar o corpo, e também outros profissionais de outras áreas, que é sobre saúde mental, né? Então, tudo que se refere à saúde, você pode trazer como convidado ao seu programa. É verdade. Então, não só médicos, como físico, fono, nutrição, tudo que interessa à saúde, né? E até alguma coisa que faça interface com a saúde também. Perfeito. Na estreia do teu programa, você já pode falar o nome de alguns convidados, ou não? E a especialidade deles? Ah, o que trouxemos hoje, né? Isso. Trouxemos hoje a doutora Inaze, que é gastroenterologista. Trouxemos o Emerson Peixoto, que é psicólogo. Trouxemos também uma profissional que fez uma graduação em psicologia. Embora não seja psicóloga, trata de um assunto muito interessante, né? Controverso, mas que é inexorável. Que é a lua da morte, né? Que foca os cuidados, os paliativos, né? É muito interessante. E trouxemos o Doutor Bactéria, que é biomédico, né? Mas especialista, por exemplo, no Brasil todo. Especialista em bactéria, vírus, né? Porque, afinal, a gente tem uma grande população de bactérias e vírus no nosso corpo, né? E no ambiente também, né? Então, foram assuntos muito legais, muito relevantes. E também a Mirapile. Trouxemos também. Ela está desenvolvendo um trabalho, aliás, ela até já me presenteou com o Sabolite, que é vegano e ele tem função antibacteriana, também faz uma aromaterapia, né? É muito interessante esse produto dela, que vai nos auxiliar também, tanto no skin care, como na higiene do corpo em geral. Perfeito. Doutora Maria, a sua visão sobre saúde é, de forma, assim, espetacular. O que você sugere para que os internautas que vão assistir o seu programa, você gostaria que eles também falassem quais áreas da saúde que eles gostariam, para a gente saber os profissionais que vão nos convidar? Isso, eu gostaria, assim, de sugestões, isso é sempre muito bom, tá? Porque, às vezes, tem assuntos que estão em pauta, que interessam bastante, né? E que não é que só que estão em voga, é que assuntos, né? Que são interessantes para os internautas, eu gostaria de receber sugestões, né? Porque sempre é bom. E aí, gente, aí, vai em busca, né? De pessoas que possam nos esclarecer sobre esses assuntos. Ok. É, então, assim, os melhores profissionais, né? Que vão falar sobre saúde, numa linguagem mais fácil para a população e para os internautas, serão apresentados nesse programa maravilhoso, que fez a sua estreia hoje. Foi um prazer, viu? Fazer essa estreia ao lado de você, nessa TV, relacionamento, que cada vez cresce mais e a gente vai fazer força para ela ficar cada vez mais forte e mais importante para os nossos internautas. Perfeito. Você pode falar, ter os contatos que nós vamos escrever aqui, por favor? Ah, sim. É 11-9961-35900. E o e-mail é siddetermato, tudo junto, arroba-terra.com.br Ok. Internautas, os agradecimentos, então, a essa fantástica doutora Maria Correcia de Nascimento, nova apresentadora da TV Relacionamento, né? E desejamos a ela todo o sucesso do mundo. Um grande abraço e até a próxima. Um grande abraço e até a próxima. Um grande abraço e até a próxima. Um grande abraço e até a próxima.